Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e acreditem, ao que parece, vazaram todas as conquistas das duas DLCs do jogo e elas revelam coisas bem interessantes, né? Mas antes de contar tudo pra vocês, é importantíssimo que o seu like já esteja detonado ali embaixo, tá? Essa sua ação ajuda absurdamente o meu conteúdo, jogando o nosso vídeo lá pra cima. Se não for te atrapalhar em nada, vai lá, dá essa força, tá? Se ainda não for um inscrito do canal GamerLilGames, olha a oportunidade, bicho! Tá batendo na porta aí, aproveita! Se inscreva hoje e ative o sininho pra não perder nada sobre o conteúdo do canal, que mais traz informações de Assassin's Creed no país! É verdade, viu? Galera, seguinte! Pra muitos, esse vídeo será considerado um baita spoiler e por isso eu já aviso. É mesmo! Se você não curte, né, esse tipo de coisa e já tiver deixado seu like lá em cima pra nos ajudar, meu, dá uma espiada nos demais conteúdos do canal, beleza? Olha o cardzinho passando, vê lá, tá bom? Então, se você tá aqui até agora, então tudo bem, você não se importa com isso, vem comigo! Como disse no início, pessoal, ao que parece, né, vazou aí as conquistas existentes nas duas DLCs que estão pra chegar no jogo e elas revelam algumas coisas bem legais. Não podemos afirmar que é 100% real isso aqui, mas veio de uma fonte no Twitter que há muito tempo tem sido muito certeiro nas informações que trouxe, tá? Aliás, o link da publicação oficial vai estar na descrição. Jonathan postou que segundo, né, dados extraídos da versão do jogo no PC, sempre, né? Obrigado, PC! Já é possível conhecermos o que está por vir. Ele fez uma lista, né, e eu vou ler pra vocês ponto a ponto, tá? Pra gente ir debatendo e pra que eu também possa ir explicando uma ou outra coisa. Primeiro, vamos às conquistas da primeira DLC que chega no próximo dia 29 de abril, A Ira dos Druidas. Tempo de colheita Aqui eu não consigo pensar em muita coisa, tá? Isso pode significar N situações e pode nem ser, de fato, o sentido literário da frase, tá? Acho que seria algo como coletar, né, algum... sei lá, mano, visco, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas visco, provavelmente, né? Coisas que os druidas adoravam, né, e cultivavam, não sei. Enfim, comentem aí caso vocês tenham alguma outra ideia. Derrote 100 inimigos usando uma foice. Caras, foice era um gancho pequeno usado pelos druidas pra cortar, como eu falei, o visco. Os druidas usavam o visco como um amuleto, né, pra se protegerem aí do mal. Eles acreditavam que essa erva tinha propriedades míticas e atraía proteção divina. Pra cortá-los, né, era usando aí uma espécie de foice pequena. Como eu comentei no último vídeo, pode ser que usemos aí uma pequena foice apenas nessa DLC como parte da história e nem seja algo, né, a ser mais usado depois. Mas eu duvido muito, tá? Como vamos tê-la aqui como arma, né, pô, derrote, né, sem cara com isso, é bem provável que não só as espadas curtas de uma só mão estejam chegando aí como uma nova categoria de arma, né? Mas também as foices, cara, o que me deixa muito feliz, né, de verdade, admito pra vocês, se isso chegar ao jogo, né, aí já seriam duas classes novas, né, espadas curtas, né, espadas leves e foices. Pô, legal, né? Bem, basicamente aqui a gente precisa matar 100 adversários usando isso. Puka! Pra quem não sabe, pessoal, pra quem não conhece, Puka é o nome dado a uma criatura bem travessa na mitologia irlandesa, tá? É citado em vários documentos que é tipo uma espécie de elfo, fada, que se diverte em atrapalhar ou até mesmo em causar a morte dos viajantes. Ela pode mudar de forma, tá, se transformando em cavalo, coelho, goblins, mas independente da forma, sempre vai ter aí pelagem escura e olhos bem amarelados, por isso que eles conseguiam identificá-la na mitologia, né? Possuem fala humana, mas não são conhecidos por darem bons conselhos aos humanos. Na verdade, eles adoravam confundir as pessoas. Mano, isso pra mim tá cheirando bós de DLC. Em algum momento é possível que entremos em conflito com uma Puka, provavelmente, né, induzido por algum tipo de alucinógeno, como a gente já vê, né, no jogo base, ou mesmo alguma missão que faça alusão à Puka, mas que na verdade é algum humano pregando peças na Eivor. Não sei, o que vocês acham? Complete a missão na névoa. Aqui é uma conquista simples, né, de término de quest, eu acredito, tá? Claramente a gente vai ter alguma quest envolvendo uma região que vai ser cercada por névoa, né? E aí, onde vai passar essa trama e tal, e terminando, o troféu vai dropar. Não sei, vocês têm alguma ideia diferente? Acho que é isso. Bran, o abençoado. Galera, essa conquista, ela tá ligada a alguma missão envolvendo esse personagem, Bran. Ele era um gigante, tá? E na mitologia da Grã-Bretanha, e também um rei de lá. Antes mesmo, né, de Arthur. Ele era o maior rei, né, o campeão da Grã-Bretanha, antes de Arthur, o famoso rei Arthur chegar. A história de Bran, galera, ela é muito longa, tá ligado? Mas basicamente assim, sua irmã se casa com um rei de terras distantes, esse rei maltrata ela, Bran fica sabendo, pega seu exército e vai pra lá, consegue se vingar. Na ausência dele, inimigos atacam o seu reino, acontece um furdúncio e ele morre, tendo aí a sua cabeça posta como talismã em um lugar específico e tal. E sim, grandona a mesma cabeça dele, ele era um gigante, tá? E essa cabeça servia de proteção, né, pra invasões, até que o Arthur, né, o rei Arthur, removeu ela de lá, afirmando que daquele momento pra frente, a Grã-Bretanha seria protegida somente por Deus e pelo seu exército, né? Deem uma pesquisada, é bem legal e tal. E conhecendo, né, a história de Bran, eu tô bem curioso pra saber como que ela vai ser contada pela Ubisoft na DLC. Eu espero de verdade que eles façam jus à lenda, né, e que não seja uma coisa morta e sem graça que nem foi o caso do Beowulf, né? Vamos ver. Caras, isso aqui, de certa forma, prova o que já era comentado, né, Irlanda vai ser um novo mapa no jogo e, aparentemente, por se tornar uma conquista isso aqui, um mapa considerável, uma vez que temos que, né, nos esforçar pra sincronizar todos os pontos da região. Super legal. Destrua 5 Filhos de Danu Galera, inicialmente eu achei que esses filhos da deusa Danu fossem todos os inimigos da DLC, mas ao que parece, por pedir nessa conquista a morte de 5, eu posso tá louco, mas eu acredito que sejam, hein, os novos devotos postos na DLC. Ou ao menos guerreiros um tanto mais forte que os demais druidas que iremos encontrar nesse capítulo, né? Posso tá totalmente equivocado, mas se vocês tiverem outra ideia, comenta aí. Pra mim, essa classe, né, Filhos de Danu serão tipos devotos ou algo bem parecido com isso, né? Enfim, guerreiros mais fortes. A saga na Irlanda, né? A saga da Irlanda. Eu não sei muito o que pensar, pessoal. O que vocês acham? Parece até nome de início de arco, não é? Eu acho que vai ser algo bem assim. E, por fim, complete a história principal da expansão. Basicamente, né, a conquista que a gente ganha quando termina a história que a Ubisoft preparou na DLC. Até o momento, sabemos sobre essas conquistas, tá? E acredita-se serem elas todas as existentes nessa DLC. Se alguma outra surgir, ou mesmo detalhes, né, mais minuciosos sobre cada uma delas, meu, pode ficar tranquilo que eu vou trazer aqui no canal também. Agora, partindo para as conquistas da segunda DLC de Valhalla por nome O Cerco de Paris. Essa eu tô no hype, hein? Sério, e vocês? Vamos lá. Direndal. Direndal, ou Durandal, é uma espada, pessoal. A espada que pertenceu, né, na mitologia a Roland. Um paladino lendário e oficial de Carlos Magno. O famoso Carlos Magno. Também é citado que em um determinado tempo, né, um período e tal, ela também pertenceu ao próprio Carlos Magno. Isso é legal porque pode simbolizar alguma relação com este cavaleiro em questão, ou mesmo que em algum momento aí a gente vai ter acesso a essa espada. O que eu acho mais provável e, pô, legal sim, por que não, né? Arma nova, arma lendária, né, única, nova, é bacana pra caramba que venha. Derrote 100 inimigos usando uma espada curta. Bom, isso praticamente, né, se real, confirma ainda mais o que o produtor de conteúdo pós-lançamento, José Araiza, falou ao youtuber Joy Raptor. Ou seja, teremos espadas curtas no jogo, espadas de uma só mão. De certa forma, isso me deixa um pouco triste em só ver isso aqui, porque eu esperava que elas chegassem antes da segunda DLC, mas, ao que parece, teremos primeiro as foices, né, se confirmadas aí como uma nova classe, claro, e somente na DLC do Cerco de Paris, espadas curtas. Não tô afirmando nada aqui, hein? Apenas, assim, pensando alto, tá? Basicamente, nesse caso, ao derrotarmos 100 adversários com essa arma, dropa a conquista. Cavaleiro do Apocalipse, velho, nome pesado, mas até o momento também não me surge nada na cabeça. Talvez um inimigo formidável, né, que a gente vá conhecer ou enfrentar nesse arco e a ponto de receber esse título? Não sei. Caras, saca só essa. Derrote 50 inimigos usando a habilidade Praga dos Ratos. Velho, total a Plague Tale, não é mesmo? Eu, assim, ao que tudo indica, né, teremos novas habilidades em ambas as DLCs, é meio que certo, né, pensar isso, sempre tem, mas aqui uma delas terá o nome Praga de Ratos. Eu brinquei com a Plague Tale, mas será que veremos mesmo, né? Será que a gente vai ver algo mais ou menos parecido com isso mesmo? Saca? A gente vai ordenar que os ratos atacam os caras? Sei lá, mano, né? É o que parece aqui, né? Curioso demais pra saber mais sobre isso. E você? Sério, na moral, isso aqui é interessante. Regium Function. Cara, essas são palavras em latim, tá? Eu coloquei no Google e o resultado meio que parece realeza Francia. Franca? Sei lá, tá ligado? Faz algum sentido pra você? Bom, até o momento, pra mim, não. Sincronize todos os pontos de vista na França. Assim como na Irlanda, a ideia aqui é sincronizarmos, né, visitarmos todos os pontos de viagem rápida dessa nova região que vai abrir pra gente. Espero que o mapa seja compensador também. Doces Beijos de Paris. Cara, caguei. Não faço a menor ideia do que significa isso no jogo também. Alguns nomes, galera, eu tô fazendo a tradução literal do que tá escrito em inglês, mas pode ser que mudem isso, tá? Mas aqui eu não sei. Também não sei. Se você tiver alguma ideia, manda bala nos comentários. Derrote cinco membros da Ordem dos Anciões, né, na França. Olha aí. Quem diria? Ainda tem uma laca espalhada por aí, pessoal. Cinco deles, no mínimo, o que eu vejo aqui, estão na nova DLC. E a gente vai ter que dar conta deles, né? Mano, com prazer, né? E eu torço pra que eles sejam difíceis de se enfrentar e que no final traga aí uma recompensa legal. Uma armadura? Uma arma? Sei lá, mano. Legal. As duas últimas, assim como na Irlanda, né, podem significar início ou fechamento aí da história criada pela Ubisoft. A saga da França e complete as histórias principais da expansão. Eu acho que esse lance de a saga da Irlanda e a saga da França vai dropar pra gente logo que a gente fizer a primeira missão de introdução da DLC, tá ligado? Sabe? Tipo assim, ah, terminou ali a primeira missão, encontramos com os primeiros bonecos ali que vai interagir e tal, a câmera sobe, aí aparece lá a DLC, né? A ira dos druidas. E aí dropa lá, pum, o troféu, tá ligado? A saga na Irlanda. E a mesma coisa aqui a saga da França. Eu acho que vai ser isso. Faz sentido, não faz? Eu acho que é isso. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Essas são as informações que foram encontradas e pra finalizar com chave de ouro, né, olha só esse tweet. Foi encontrado também arquivos que sugerem, né, a gente ter acesso futuramente ao traje mais irado existente na história base do jogo. O traje do Bazin, mano. Ele pode estar chegando como recompensa gratuita na Ubisoft Connect, como foi aí no caso do traje do Bayek, né, ou mesmo em algum brinde, como foi o traje do Altair também. Independente de como chegar, eu mal posso esperar pra vestir isso aí sair desfilando, feito um legítimo oculto no jogo. Todo mundo quer esse traje há muito tempo. Não colocam, só colocam traje de... de cavaleiro, mano. De, meu, nada a ver, pô. Tô jogando com viking, né? No mínimo um traje viking, né? E assassino faz sentido também, porque quem sabe, né? A gente não sabe o futuro da Eivor ainda. Um detalhe que vale a pena comentar é que se realmente esse vazamento, né, de conquista for real, nada ainda sugere Eivor se tornar uma assassina no final, nem, né, no local onde ela foi enterrada, que pra mim são aí as maiores dúvidas, né, as maiores questões existentes no jogo, depois da questão por que o Reda tá vivo. Essa eu acho que ninguém vai descobrir, ninguém revela, né? Enfim, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Por favor, se você gostou, meu, já deixa o seu like caso tenha esquecido lá no início. Não sendo inscrito, se inscreva e só alegria. Veja também na descrição desse vídeo o link pra acesso, né, a nossa loja virtual com itens exclusivos feito pra você. Gostando, adquira com a gente, tá bom? Pessoal, não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram pra concorrer aos prêmios que só está disponível pra galera que segue lá. Sem falar que você acaba conhecendo o nosso cantinho mais de perto, tá? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí 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 Obrigado.